Tudo bem, turminha do sétimo ano? Vamos lá para mais uma aula de educação financeira, turma. Bora? Aula número 8. O tema da aula de hoje é tomadas de decisão, turma. Nós iremos aí trabalhar com as páginas 18, 19, 54 e 55. Bora lá, então? Vamos lá. Essa aula de hoje, turma, está destinada a mais um bate-papo que você vai ter com a sua família para saber economizar mais, saber economizar no orçamento doméstico. Nós vamos falar muito sobre isso hoje, tá bom? Eu trouxe para vocês algumas dicas importantes que nós usamos aí quando falamos de orçamento, tá ok? Vamos lá. É importante, turma, envolver toda a família no processo de planejamento financeiro. Não adianta só o pai querer economizar, só a mãe, tá? Não. Deve ser todo mundo da família. Tá ok? Então, assim, quando nos próximos slides que eu falarei sobre economizar água, economizar luz, todo mundo da família deve estar envolvido nesse processo financeiro, tá? Nesse processo de economizar. Legal? Então, assim, todo mundo, no caso, deve ter aí um objetivo em comum. Então, assim, ó, combina assim em casa. Ah, vamos fazer uma viagem no final do ano? Vamos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos todo mundo economizar juntos? Porque, assim, é muito importante não só guardar dinheiro, e sim ter um objetivo para que você vá usar esse dinheiro. Porque senão você fica guardando esse dinheiro e não sabe para que vá usá-lo, certo? Então, assim, ter um objetivo de fazer uma viagem, ter um objetivo de, quando você terminar o período lá do nono ano, você vier a estudar fora, a fazer um intercâmbio de um mês fora, já pensou? Estudar nas férias, né? Fora do país. Então, você precisa se programar, tá? Você precisa se programar desde agora. Então, assim, criar um objetivo, tá? É fundamental para que alcancemos os nossos objetivos financeiros também, tá? Vamos lá. Então, assim, é preciso também que todos tenham essa disciplina. Porque não adianta só sentar na mesa e falar, ok, vamos lá, vamos começar a economizar, porque no final do ano, ou seja, daqui no final do ano, daqui um ano, um ano e meio, faremos um cruzeiro. Sim, legal, então todo mundo tem que estar envolvido. Não adianta só dois querer a partir desse mês começar, o outro também, não. Tem que ser todo mundo. E deve haver uma disciplina, uma disciplina, porque senão nós não alcançaremos aí os nossos objetivos, tá ok? Dica importante. Isso aqui é muito importante aí, que vocês vão conversar com os pais, conversar com as mães, tá ok? O equilíbrio financeiro não depende de quanto ganhamos, mas de quanto e como gastamos o que ganhamos, sim? Porque, às vezes, existem pessoas que ganham 5 mil reais e gastam 5 mil reais, tá? Então, assim, existem pessoas também que ganham 2 mil reais, gastam mil e guardam o restante, tá? Então, assim, isso serve para você aí do sétimo ano que está olhando para mim, ok? Então, assim, se tem aluno aqui na sala do sétimo ano que ganha mesada, gaste um pouco da sua mesada e guarde o restante, tá bom? Isso aí é muito importante para... essa dica aí é muito importante para os salários dos pais aí, do pai e da mãe, tá bom? Então, conscientizar o pai e da mãe que eles devem gastar menos do que ganha, isso é importante. Nunca, 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 para ter o equilíbrio financeiro, eu sempre falo com vocês na aula, o equilíbrio financeiro não pode estar assim, pareado, e nem as receitas devem estar menores do que as despesas, tá ok? Então, sempre as receitas maiores, tá bom? Quanto menor a despesa, quanto menor, maior essa diferença aqui que eu falei, e você pode guardar esse dinheiro para comprar alguma coisa à vista, que a gente ganha desconto, planejar uma viagem, planejar qualquer outra coisa, uma compra de um bem, não é verdade? Vamos lá, eu coloquei aí sete dicas importantes para que vocês aí possam fazer em casa com os pais, tá ok? Dicas, são várias, tá? São várias dicas que podem ser usadas no dia a dia, só que eu trouxe essas aí que eu achei assim as mais importantes, tá ok? Durante as aulas do Zoom, se vocês quiserem, eu passo ainda muito mais, porque são centenas, estão bons, tá ok? A primeira, apague as lâmpadas e desligue os aparelhos eletrônicos quando não estão sendo usados, tá ok? Então assim, às vezes a pessoa fica na sala e a luz do quarto está acesa, não, vai lá, apague, não é verdade? Aquelas lâmpadas que ficam acesas do micro-ondas, lâmpadas acesas da televisão, quando estão desligadas, aquilo consome muita energia, turma, tá ok? E assim, para quem trabalha com finanças, você não contabiliza só um mês, fala assim, aquela lâmpada lá gasta só três reais por mês, não é só três reais, porque quem trabalha com finanças, contabiliza sempre 12 meses, tá bom? Então você sempre vai pegar três e multiplicar por 12, aí você vai ver quanto que você está gastando durante o ano só com aquela lâmpadazinha do micro-ondas ligado, tá ok? Reduza o tempo no banho, tem gente que fica no banho cantando cinco, seis músicas lá dentro, tá ok? Então, você tem que, eu sei que agora vamos começar aí essa época de inverno, né? O ideal seria entrar no banheiro, se molhar, desligar, passar sabão e tal, e depois ligá-lo novamente para tirar o sabão, ok? Esse seria o banho ideal, só que eu sei, tem gente que não gosta, as meninas gastam muita água com lavagem do cabelo, não é verdade? Então, assim, tentar reduzir o tempo do banheiro, o tempo do banho, é muito importante, por quê? O chuveiro elétrico é um dos aparelhos que consome mais energia dentro de casa, depois vem o ferro de passar roupa, ok? Cuidado com o consumo de forma irracional, às vezes a pessoa compra coisas, compra bens sem necessidade. Lembra quando eu falei para vocês? Para que ter cinco canetas com cor azul? Para que ter cinco canetas? Você não precisa ter cinco canetas com cor azul, tenha lá duas, tá bom? Duas já vai resolver o seu problema, tá bom? Então, aí, cuidado com o consumo de forma irracional, tá ok? Escovar os dentes, não deixe a torneira aberta, tá ok? Ao escovar os dentes aí, o certo, o ideal é passar creme lá, o creme dental lá na escova de dente, molhar e fechar lá a torneira, ok? Aí escova o dente, depois liga a torneira novamente. Eu conheço gente que fica lá escovando o dente e a torneira lá ligada, lá, gastando muita água, tá ok? Outra dica, não deixe a porta da geladeira por muito tempo aberta. Turma, cada hora que você abre a porta da geladeira, o ar quente entra. Isso é verdade, o ar quente entra. Isso tem um nome, chama troca, ó, troca de calor, tá bom? O ar quente entra e o ar frio sai. Então, quando você fecha a porta, o ar quente está lá dentro. O que a geladeira já tem um processo dentro dela? Já, automático, que se a temperatura interna está maior, o que é que acontece? Ela trabalha, gastando mais energia para esfriar, tá bom? Para baixar a temperatura que está lá dentro, tá ok? Então, assim, quanto mais tempo você deixa a geladeira aberta, mais entra calor lá dentro. Mais energia você vai gastar, tá ok? A última de hoje aí, é desperdiçar comida. Também é desperdiçar energia, turma. Então, assim, por mínimo que você faça, você fala assim, Ah, professor, desperdício de energia, não, desperdício de comida é desperdício de energia, sim. É desperdício de energia e desperdício também de combustível, tá? Então, se você joga um pouco do arroz fora, tá bom? Vamos pensar no processo de jogar um pouco do arroz fora. Sobrou na panela um pouquinho de arroz lá, você fala, ah, eu não quero comer. Primeira coisa, você está gastando gás, né? Você está gastando água. Gastando o seu tempo também, que teve ali o tempo de preparo de fazer arroz. E principalmente, turma, vamos sair um pouco da economia, né? Aqui a gente está falando um pouco da economia. Principalmente, tá bom? Desperdício de comida é um ato muito desumano, na realidade. Porque tem muita gente passando fome, tá? Então, assim, voltando para a área das finanças, quando você desperdicia comida, você está desperdiçando dinheiro. Tá ok, turma? Vamos, então, aqui, ó, vamos, então, para a lição de casa. Eu vou deixar essa lição de casa aí com as páginas 54 e 55 para vocês discutirem com a família sobre essa questão de orçamento doméstico. Tudo bem, turma? A gente se vê. Tchau, tchau.